Estamos aqui ó, vamos levar agora pra lavar o branquinho, né? Pai não fez nada, porque tá tudo escuro. Boa noite, pessoal. Talvez seja o último vídeo gravando o branquinho, um dos últimos, né? Última lavada. É. Não, mas um dos últimos vídeos também, né? Com o branco, né? Com o branquinho. Mas, talvez, vamos pegar um outro caminhão. Eu tirei... Tirei a barrica, né? Tava... Como é que... Barrica tava aqui, tiremos. Lembrando, nós já tiramos, mas deixemos, né? Pois isso não vai ser ocupado em... Eu acho que nem na altura também. Pois é. Fomenta tudo. Queimou dois. Aqui é só eu posso guardar de gás, não basta? Aham. Já coisou tudo? Liga o fecho que você não vai prestar. Eu não sei. Mas pode ficar feio, se é. Deixei uma... É, deixei uma ponteira também. Ponteirou? E aqui, a caixa de ferramenta, vamos ter que tirar as cordas. Só vamos deixar o macaco e... Hã? Não, só vou tirar o chicote do... Do... Rádio PX. Tá ali, é facinho tirar. Pode ver. Tchau, tchau. Né? Eu tirei... Tirei a antena. Fui a Rádio PX. Tirei o som inteiro. Que é só. Vai ter aqui. Mantenha o que que vocês acham do qual que nós vamos pegar. Né? Eu vou limpar, que eu tava mexendo nessa fiação. Um monte de coisa. Ó, ficou tudo surdo. É fita isolante do som aqui. Você não vai mexer no sapete depois, né? Não. Aqui eu só vou limpar aqui bem. Vira. Ó, ficou bem deitado agora o banquinho também. Desse lado. Nossa, é fogo. Nossa, é bem, ó. Tá vendo esse que só? Que tamanha, então? Daí eu ouvi... E a carretinha? E a carretinha lá, você lá? Não dá pra ver nada. Vá lá depois. Vamos lá. Vamos lá, mostrar, cartinha. Tá abandonado? Coitado que faz isso. É. Pois é, vai ter uma irmã só. O foguinho é. Para o chacão. Toquinho de badão. Ah, não. Não é toquinho de badão. Para tu, tá suja. Ó, tem uns. Tem que lavar as lentes. Não, doutor. Tá abandonado aí. Tem que arrumar o piscante. Mas só as aluminas aqui, ó. As aluminas. Ó a barrica aqui, ó. Ó o somzinho da bichinha. O somzinho da caetinha. E o snop dormindo em cima dela, só nos pincelos. E agora? Pai, vai aí. Vai lá levar pra lavar agora com o meu. Acompanha o vídeo. Mãe, passando uma água nobra aqui. Dá uma passadinha de água só pra pagar o pote. Tinha lavado, ele lá no Renato. Aquele vídeo que saiu ali, eu tava lavando ele. O pai já foi fazer um fretinho ali. Levar uns... Negócio ali. Daí, liguei meu interiorzinho ali e encheu de pó. Daí, tá... Vamos tá passando aí uma água nele mesmo. Talvez o último vídeo, hein, do cor branquinho. É o meu último a lavar com a noz e ele. Tchau, do outro lado. Tá passando uma água só pra tirar o pote. Eu já tinha dado um grau nele. Eu vejo tudo ele. Essa luz tá... Tá falhando de ouvido. Já não tem que ficar um olho no lobo. Melhor. Ixi... Tchau, tá do outro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O caminhão trouxe bastante momentos bons para nós. Vamos lá. 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 Vamos lá.